Está sendo procurado pela polícia o suspeito de furtar bicicletas em Uberlândia no Triângulo Mineiro. A partir de agora ele apresenta este criminoso, que age em suas ações delituosas com muita tranquilidade. E o ponto de furto utilizado por ele é sempre o mesmo. E com isso, vem trazendo transtornos a moradores do bairro Patrimônio, na cidade de Uberlândia. E sempre utilizando este veículo GM Monza, ele chega, analisa o que vai levar. Mas o foco do criminoso é bicicletas de alto valor. E ao ver o alvo, o suspeito estaciona o veículo e vai até um paraciclo, um local específico para guardar bicicletas. E comete o furto cortando o cabo de aço. Coloca ela no veículo e sai tranquilamente, mesmo com a movimentação de pessoas que passavam pelo local. Por conta dessas ações, moradores pedem ajuda aos órgãos de segurança pública para coibir esse tipo de prática na região.